Ok, Zezinho, por favor. É, tá tudo misturado. É Alckmin, Lula, ele diz, o Lula diz, quer dizer, ouve o hino, fica muito à vontade de ouvir o hino socialista, então já viu que virou tudo normal. Não, tudo normal. E o ex-presidente Lula fala, olha, Alckmin faz um reflexo sobre a maturidade, e diz, Edivaldo, que o que une é a política, que une as pessoas. E realmente, está aí também Bolsonaro unindo com o Centrão, com o Valdemar, com o Artulira, com o Ciro Nogueira, então ficou todo mundo igual, todo mundo nivelado. Pegar a história do Alckmin, que é uma história, quatro vezes o governador de São Paulo está lá junto com a esquerda, que toda a vida foram inimigos e estão juntos por conta da política. E também agora, Valdemar da Costa Neto, que nunca apoiou a direita, na verdade era centro-democrata, mas de centro nunca foi, só foi centrão, sempre apoiou Lula, Dilma, sempre o próprio Ciro Nogueira, e agora está todo mundo, está aí. O povo brasileiro está vendo. Então, virou o seguinte, não adianta defender, defender, como disse, nós dois somos dois sem vergonha em matéria de roubar. Então, agora, ficou tudo igual.